Vamos colocar aqui 200 ml de leite, vamos precisar também de 4 ovos, vamos também pessoal, colocar aqui uma lata de milho de 200 gramas, você tira pessoal, lava primeiro o milho, eu lavei e coloquei de volta aqui na lata para vocês verem, aí também vamos precisar de uma caixinha de creme de leite de 395 gramas, vamos colocar aqui, esses ingredientes nós vamos colocar primeiro no liquidificador, e uma colherzinha de chá de sal, tá certo? E vamos liquidificar esses ingredientes, então depois que nós já misturamos, deixamos bater no liquidificador, vamos colocar esse líquido num recipiente, recipiente grande, e aqui nós temos 20 gramas, cada envelope desse aqui tem 10 gramas de fermento, nós vamos precisar de 20 gramas, ou seja, 2 envelopes de fermento para pão, e nós vamos precisar também pessoal de 170 gramas de margarina, margarina, aí nós vamos pessoal mexer esses ingredientes aqui junto com o fermento e a margarina pessoal, e nós vamos colocar aos poucos a farinha de trigo, vamos aí adicionando aos poucos pessoal, não coloque de uma vez, porque senão a massa vai ficar, o pão não vai ficar fofinho, a massa vai ficar dura, entendeu? Então a gente precisa colocar aos poucos, então vamos lá, pessoal, não deixe de se inscrever, de compartilhar, deixa um joinha aí, e ative o sininho para você receber todas as notificações aqui do nosso canal, tá certo pessoal? E deixe um comentário aí para nós, para que a gente possa responder você, e fale aí o que você achou, beleza? E aqui pessoal, nós vamos fazer o processo agora, como ficou pesado, para a gente mexer com a colher de pau, capaz de quebrar, nós vamos usar as mãos, então vamos misturar bastante esses ingredientes aqui, mexer bem pessoal, aqui a farinha de trigo é 1,3 kg, certo? E deixa um pouquinho, só para você ir untando a mesa, para sovar ela, certo? Então a farinha é 1,3 kg de farinha de trigo, agora nós vamos sovar ela, ó, depois que ela já não está mais, assim, grudando na mão, né, vamos untar a mesa, e começar a salvar ela, pessoal, por 10 minutinhos, não tem segredo, pessoal, segue a receita de acordo com como está no vídeo, que vai sair perfeitamente, pessoal, do jeito que a receita, aqui no vídeo vocês façam, que vai dar perfeito, olha como ficou pessoal, bem sovadinha, agora nós vamos pegar o recipiente, que nós misturamos a massa, vamos colocar, deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui esse recipiente, que nós salvamos a massa, nós vamos untar ela com farinha de trigo, e deixar essa massa descansar por 1 hora, se você quiser deixar descansar por 2, vai ficar melhor, mas eu deixei por 1 hora só, muito bem, agora que já descansou, olha o tamanho que ela ficou, ela ficou muito maior, dobrou de tamanho, tá certo? Então vamos untar aqui a mesa, que nós vamos agora esticar essa massa, ou seja, tirar o ar dela, não precisa ter rolo não, pessoal, né, vamos tirar o ar dela com a mão mesmo, vamos abrir ela, desse jeito, pessoal, não tem segredo, muito simples, pessoal, quero agradecer a todos vocês, que estão comentando aqui, falando, assim pessoal, eu trabalhei já na padaria, mas essas coisas eu fui aprendendo mais na prática mesmo, trabalhei pouco tempo, eu vejo as pessoas falam, faz pão, aí eu pesquiso e faço do meu jeito, entendeu? Mas eu não sabia não fazer, eu vou pesquisando e vou vendo o jeito, e eu mudo um pouco, faço do jeito que eu acho melhor, e ficou super da hora, pessoal, essa receita, então eu quero agradecer muito vocês aí, então depois que nós cortamos elas todinhas, nós vamos cortar ela em tira, e vamos separar em pedaços, em poções, e vamos fazer as bolinhas, pessoal, desse jeito, interessante que na padaria, os pessoal lá fazem com as duas mãos as bolinhas, eu não consigo, eu só consigo fazer com uma, não consigo controlar a outra, desse jeito assim, para girar no mesmo sentido, Então, a farinha, a forma aqui, pessoal, ela está untada com margarina e fubá, margarina e fubá, eu untei a forma, mas se não tiver fubá, vocês podem colocar aí, pessoal, farinha de trigo, mas tem que ter o fubá, porque nós vamos dar um toque melhor, então nós deixamos descansar por 30 minutos, e ele cresceu, viu, que as bolinhas ficaram maiores, Então, depois que você enrolar, deixe descansar por 30 minutos, e aqui eu estou pincelando elas, pessoal, com uma gema e uma colher de leite, tá certo? Tem gente que põe uma pitadinha de café, mas eu prefiro pôr o leite, aí nós vamos pincelar todas elas, desse jeito aqui, pessoal, Vamos lá! É simples, pessoal, essa receita é muito boa, muito prática, muito legal mesmo, a gente gosta muito desses pãezinhos aqui em casa. Agora, pessoal, para dar um toque final, para ficar mais bonito ainda o nosso pão de milho, nós vamos colocar um pouco de fubá por cima, pessoal. Eita, que fica muito bom! E nós vamos levar esse pão, pessoal, no forno, em 200 graus, 25 minutos, dependendo do seu forno aí, senão você deixa 30, mas é 25 minutos a 200 graus. E olha como ficou perfeito, pessoal, ficou show, show de bola! Muito bonito mesmo, não foi? Então essa foi a nossa receita de hoje, pão de milho caseiro, muito bom, muito saboroso, e eu quero agradecer a vocês de coração. Olha como ficou bem fofinho, macio, muito bom mesmo, pessoal! E obrigado aí vocês que estão curtindo, e deixe um comentário legal que nós vamos fixar aqui no topo desse vídeo como o melhor comentário. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!